Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Hoje só tá faltando tudo Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Ô Gil Só tá faltando tudo Isso Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver É isso aí, meu irmão Xodózinho de vez em quando É coisa muito boa Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Vou me perder Vou me perder Vou me perder Me afogar Minha paixão Minha paixão Aproveitar Aproveitar O gosto Dessa Animação Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai Pois é Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá fora quem tá Mas quem tá dentro não sai 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 E aí